Olá pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, primeiramente vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Tá iniciando agora Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022, beleza? Mais uma vez aqui na feira dos botes de carnaficha Fazer uma pesquisa de preço para vocês ficarem tudo informados, viu? Querem comprar e vender, tá sabendo do preço, beleza? E não esquecendo quem é inscrito no cadáver, vão se inscrevendo e deixando o joinha para vocês que é importante, viu pessoal? Beleza? Vamos lá para a informação de preço para vocês ficarem tudo informados Querem comprar e vender, tá sabendo do preço, certo? E aí senhores, tudo bom? É do seu, isso aqui é o Salú? É? É pessoal, usando mais aqui do nosso amigo Salú, usando mais bacana, viu? Muita ovelha boa Salú do gado Tá um pouco enfadado então, o Salú? Tá um pouco enfadado, então... Tô enfadado, porque ela vem de pé, de longe De pé, né? É, vem de pé Já descansaram já, né? Rata um pouquinho para ficar bonito para fora É, é verdade Boa jeito de novo É Salú, como é que está aqui o preço hoje? Tem um veio parido assim, ó, de 450 Do filhotinho, né? É É, o veio do perneirinho 450 450 400 reais 400 reais de marran, né? Olha aí pessoal, uma marranzinha bacana aqui, 400 reais, viu? É um acílio de 450, ó 450 aqui, né? E esse carneiro dopa aí? É, o carneiro dopa por 500 aqui, ó 500 reais, né? Tá conseguindo, Salú, um carneiro desse? 20 20 quilos, né? Só de carne, né? 20 quilos de uma tarefa 20 quilos de carne, pessoal, viu? Dando mais chão bacana hoje, viu? Você vai comprar um mais bom, procura aqui na sua amiga Salú na feira que a gente tem, viu? Toda segunda-feira dá para procurar aqui na sua Salú É isso aí 250 e 350, né? 350, pessoal, só maior aí, ó 350 reais, agora uma jovelha linda, viu? E o menor a 250, certo? Olha essa aqui, ó Os animais muito bons aqui na feira hoje, viu? Se vocês querem comprar os animais de vocês, já passaram aqui na feira do bode de cana ficha, né? Adquiri os animais de vocês, certo? Olha só, ela é bonita, tudo agora, você vai ganhar dentro do bode de cana ficha, entendeu? Beleza? É uma barra muito boa, né, mano? Tem um dono nessa aqui, ó 350 reais, beleza? E aí, vamos para a primeira? O Adelante meteu quatro ontem na Gordoricilí Bom dia, moleque Tudo bom Hoje aqui é só cabra, né? Cabrito É os bode, né? Tá como aqui hoje? De quanto? 250, 200, né? E vai variando de preço, né? Esse pequenininho aqui, é como? O pequenininho desse aqui, ó Esse aí? É 120 120, e esse maiorzinho aqui? O maior aí é para vender para 250 250, né? É isso aí Os boé, né? Os boé Baixão até demais, pessoal, viu? Tem um boé bacana para fazer um reprodutor, viu? Aí, pessoal Tem um boé bacana aqui, ó E aí, galera? Primeiro mesmo É criação sua mesmo, hein? É Aí, ó Essa outra eu vou vender com 600 Não, sério 600 foi aí, ó Pô, mas olha a diferença, olha Puxa, tu quer comparar essa marranca Quer comparar esse caseiro com essa uvê? É, tá bom, meu irmão 600 reais uma uvê dessa 600, cala aí É Tá com os quilos, galera, Gui? É Tá com os quilos? Eu quero 30 quilos, né? 30 quilos, né? É Para estar gordo e bolado, não, tá? É Tá bacana, viu? Carneiro é teu também, né? Carneiro ele vendeu por 1202 1208, hein? Foi É isso aí Aqui não veio uma ponta de osso, não, né? Tenho, tenho É isso aí Valeu, galera É isso aí, pessoal Que vocês estão vendo aí A feira do Feira do bode de cana ficha, né? Achando animais bons aí Hoje na feira aí, ó É É isso aí Bora 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 E aí pessoal, os animais aqui ó, Beatriz, animais bacanas viu Os animais tudo novinhos, agora são todos bons viu Ô Beatriz, aqui são todos machos ou fêmeas? Todos machos né? Tem uns 20 aqui ou tem mais, mais de 30 anos tem E o valor deles é a como? 240 a 250 reais pessoal viu A mirada bacana aí ó 240 reais Esses de lá também são seus Esses aqui são como? Os bols de um menor a 120 e o maior é quanto? A partir de 150 não é isso? A partir de 150 a gente vai cortar os maiores viu Bastante animais aí ó, aqui na feira de bode de canafista, certo? Dá uma passadinha aqui na segunda-feira pra você comprar os animais de vocês viu Bastante animais Quero deixar seu contato no vídeo 982 É 24 3889 24 3889 Isso, falar com Beatriz né? É Pessoal, qualquer coisa que vocês interessaram vocês ligam pra ela, beleza? É só tá 82 né? O DDD É Domingo na Folha Milita não tem feira Domingo tem não né? Não E na segunda eu acho que vai ser devagar também Aqui né? É Enquanto as intenções né? É É isso aí É só ligar e vai pra nossa residência então É isso aí pessoal Se não tiver a feira aqui Vocês querem adquirir os animais de vocês, vocês ligam pra ela, certo? Que ela tem bastante animais bons pra vender pra vocês, certo? Aí vocês ligam e fazem comenta de vocês, beleza? E aí pessoal, os animais aqui do nosso amigo Zé Luiz Animais bacanas Seu Zé, tudo bom Seu Zé? Bom Como é que tá as coisas? Tá tudo bom Graças a Deus, só agradecer a Deus por tudo né? É É isso aí Foi pra Folha Milita ontem? Foi Tava boa feira? Mais ou menos Tá mais ou menos né? Mas vai melhorar agora pra frente se Deus quiser Não foi né? Fui não, não deu pra mim não Seu Zé, como é que tá aqui hoje? A parte de 220 220 né? Ah 220 reais Aqui são todos machos ou como é aqui? Fêmea Essa aqui é só a parte da fêmea né? Sim É isso aí Sando mais do nosso amigo Zé Luiz pessoal, viu? Aqui tem mais um lote aqui ó Todos machos aqui Certo Sando mais bacana aqui ó Se você já tá no ponto de confinamento ou não? Já né? Ponto pra confinamento já pessoal viu? Esse carneiro tá na medida de quantos quilos? Na faixa de 12 quilos 12 quilos né? É isso aí Bota no confinamento quando for com 90 dias já tá né? Tá bom Então tudo bom de abate já Sando mais bacana pessoal viu? Quer comprar os anos mais bom? Procura aqui nosso amigo Zé Luiz Na feira né? Aqui tem O valor disso aqui é quanto? 230 230 não é isso? É isso aí O senhor tem contato não? Tem Quer deixar? Pode ser Liga aí Zé É 9968-6158 É só o telefone dele Interessado aí vocês ligam pra ele tá certo? Ele deu 82 é isso? 82 é Zé obrigado Boa feira pro senhor viu? Eu quero você também Valeu, valeu Bom trabalho Obrigado O pessoal tá usando mais bacana aqui ó Do Val né? Muito alveja grande aí ó Boa Tem uns carneiro bacana também aqui viu? É Tá de quanto moleque? Volta aqui Rapaz de 250 pra cima 250 pra cima né? É isso aí De 250 reais pra cima pessoal viu? É do Val Tem um contato dele aí no vídeo aí Certo? Até não vai bacana viu? Patrão arroiada boa aqui pra ficar no confinamento ó Tá bom arroigado hein? Pronto Essas são bacanas então Val? Não Não é nada boa Tudo pra confinamento aí hein? É verdade É verdade É Não vai mais ter 40 mil não Porque elas não são bacanas Elas são pra rua É Só enxergar um pouquinho mais né Val É E o Valdanas é de quanto mesmo? Oi? É de quanto o valor delas? A 300 reais A 300 reais né? E venda a 18 pesadas A 18 pesadas né? A 300 Uma pedaura E venda a 18 pesadas Isso Exato o cara sabe que é 50% né? 50% né? Se der é 30 É 15 É 15 né? É isso aí Deixa eu ver o teu contato aí Val É 82 que é Lagos 982 22 99 70 É o contato dele qualquer coisa que liga pra ele tá certo? Eu tenho mais animal Eu tenho uma borregada pra chegar O animal que a pessoa pensar se você não tiver você arruma É só ligar né Val É só ligar viu Então pessoal se você se interessar você liga pra ele viu Aí vocês falam aí o jeito de animais que vocês querem aí que ele arruma certo? Nós arrumamos viu É isso aí Então é isso aí pessoal Essa é a maior pesquisa de preço aqui dos animais né? Da feira de canafista certo? Não esquecendo quem é inscrito do canal Então vamos escrevendo e deixando o joinha pra vocês que é importante viu? A gente fica com tudo com Deus e até a próxima vez que Deus quiser Beleza pessoal?